O Pico do Papagaio Pra cabeça do leão Um portal que dá pra um vale Que alimenta o coração O Pico do Papagaio Pra cabeça do leão Um portal que dá pra um vale Que alimenta o coração Cachoeira em véu de noivas Numa altar de estrelas Quando chega o sol Mas como brilha as cachoeiras Onde a gente se espelha Que é pra gente se espelhar Onde a gente se espelha Que é pra gente se espelhar Pinta silvo, canta, passa iras na floresta Vem, divina, maestra E encanta as floreiras Belo voo do vale Belo voo no vale Belo voo no vale Belo voo no vale O Pico do Papagaio 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 Pra cabeça do leão Um portal que dá pra um vale O Pico do Papagaio O Pico do Papagaio Se espelha, onde a gente se espelha, que é pra gente se espelhar Pinta-se, eu vou, canta pra saíras nas florestas Vem te vir na maestria e encanta as franqueiras Belo voo no vale, pelo voo do vale Belo voo no vale, pelo voo no vale Belo voo do vale, pelo voo no vale Belo voo do vale, pelo voo do vale Belo voo no vale, pelo voo no 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 vale Música